Não há vagas. Não há vagas. Não há vagas. Não há vagas. Nada de cães, nem crianças, nem fumar, nem sabão, nem vagas. Não há vagas. Não há vagas. Droga. Que bela recepção. Onde eles acham que a gente vai viver? Resolve problemas por uma prata. Meu amigo, aqui nesse pacotinho está a resposta para todos os seus problemas. Está bem sabidão? Qual a resposta? Como eu ia dizendo, chegue mais pertinho, filho. Este feijão que não tem preço, tem segredos que nem eu conheço. O feijão mágico. Este é o feijão mágico. Feijão mágico. Este não é feijão comum de feijoada. Eu não quero feijão. Eu quero um quadro. Veja, meu amigo, tudo o que tem a dizer são as palavras mágicas. Aba, cadabra, presto, vamos, suba já. Puxa, isso é legal. Está bem, Xará? Fico com um. Aba, cadabra, presto, vamos, suba. Vamos, suba. Vamos, suba. Feijão mágico. Droga. Oh. Oh. O que está aí? É claro. O gigante, não há fargas. Porteiro, porteiro, eu quero um quarto. Vamos, acorde, vamos! Mostarda, rabanete de cavalo, pimenta malagueta. Agua! 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 Gente, aqui eu cheiro. Falou, meu chapa, e como? A CIDADE NO BRASIL Abortamentos castelo, bastante vagas. Boi, boi, em frente. Mostre este pessoal o seu corpo. O embaixador Ivan Alfulich irá num churrasco na casa do Wally Walrus. Que divino. Estes bifes cheiran moito gostoso pra comer. Talvez o embaixador prefira um pouco máis de tempero. A CIDADE NO BRASIL Puxa vida! Comida na mesa! Que bom eu poder alcançar até lá! A CIDADE NO BRASIL É bênção de portfú Bem, agora chega. Não vão comer nada de graça aqui. Quer apostar com o meu avô? Já vou te mostrar. Me desculpe. Mas eu acho que minha bolinha caiu junto com seus ovos. Esse é um ovo. Esse também. Esse também. Esse também não. Esse também não. Eu acho que esse também não é. Esse também. Nem esse. Nem esse outro. Esse aqui também não. Nem esse. Ah, aqui está. Ih, ia me esquecendo. Ei, você viu minha flecha por aí? Oh, ali está. Então, você quer brincar, né? Lógico. Eu adoro brincar. Talvez você gostará deste meu jogo. Embaixador Ivan Alfulite irá a um churrasco na casa de Wally Wurrus. Ah, o Leôncio. Adivinha onde eu irei jantar? Limpadora de tapetes Embaixador. Embaixador Ivan Alfulite. Limpadora de tapetes Embaixador. Ei, sua barra me está pegando fogo. Correio. Aluga-se. 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 Tchau, tchau. 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 Você gosta de pipoca, moço? Eu gosto de pipoca também. Eu adoro pipoca. Eu gosto de pipoca mais do que você. Eu aposto que sim. Eu aposto que posso comer um saco inteirinho de pipoca sozinho. Eu aposto sim. Eu aposto. Eu aposto que posso também. Eu aposto... Tchau. 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 Quartel General, Acampamento Okidoki Everglade, Flórida Caríssimo Pica-Pau, Hollywood e Califórnia É convidado por nós para entreter as tropas Estamos famintos para vê-lo, senhor É seu tipo de entretenimento nos dá água na boca P.S. Nós vamos te mirar de satisfação O palco está pronto Ora, ora, este é o acampamento Okidoki, em frente Bem-vindo ao nosso acampamento, senhor E então, meu chapa, que tem as tropas? Filho, sou o único que restou Ah, é uma pena, veterano Ah, mas entre, entretenha um velho soltado Eu tenho um palquinho bonitinho para você Ótimo, vou me preparar nos bastidores Puxa, quem resiste a essa hospitalidade quente? Quente, é muito quente Quantos minutos deseja de show, coronel? Ah, uns quarenta e cinco a trezentos e cinquenta graus Oh, estranho Bem, vamos lá Pronto, senhor Primeiro ato Hum, isso está quente mesmo É, e vai esquentar mais, senhor Fim do primeiro ato Pronto, segundo ato Ato reduzido nesse show Aqui de salgar bem Puxa, está mevando Vou fazer o meu show de patinação E também muita pimenta Puxa, eu estou te indo Nossa, isso aqui está uma brava Para ver o ponto, teste com o garfo E aqui termina o segundo ato Eu nem aguento esperar Isso aqui está me cheirando mal Ei Fricacia, fica pão Olha Esse travaceiro de uma figa Ele vai ver só Ah, vejam só Madeira verde Hum, cheirinho familiar Está até parecendo Jacaré Oi, um droga sujo, Yankee É, prendeu a minha cal É, sem bronca Risos 음 Es oh não Se ele tirou Bom, dois Mas ele pensou Quemaaa? Uma sessão Foi ó, um droga Ai, que canto! Terminou o show! Sou o pinguim friorento, sou o pinguim friorento E vou chegando Não vão embora, eu volto já com um novo desenho Vamos fazer umas testes para ver o que que há, coronel Ah, a cor do rosto Está muito bom Agora vejamos as vibrações Bom, agora o coração Calma, homem Acho que descobri Eis a fonte de seus males, herr coronel É uma alergia ao barulho Muito bem, Dives O coronel deve ter absoluto silêncio E lembre-se, sem ruídos Está bem, doutor Oh, feeders, hein? Adeus E lembre-se, sem ruídos Chaves, acabe com este maldito pica-pão Isso acaba com o seu barulhão E agora leve o seu esqueleto daqui Fora! Bela maneira de tratar um amigo de pena Eu vou apresentar uma queixa Não toque a campainha Ouça bem isso, matei Meu amo não pode ouvir o mínimo ruidinho O som das campainhas o fazem tremer todo Então, por gentileza, queira parar com esse barulho infernal Repetiu a façanha? Vou telefonar ao coronel sobre isso Telefonista, ligue-me com a residência do coronel, por favor Presidência do coronel Blue Blood Um momentinho, eu vou ajudar Contato Oh, está ferido o senhor? Oh Ouça bem Não deixe esse maldito sino tocar de novo Ou você será despedido O sino maldito Ouça bem O que é isso? Guilherme, pare com esse maldito som! Seu miserável de uma figa! Ah, mein Herr, coronel! Então já se recuperou! Já? Certo! E chegou na orina do nosso chá! Gives! Pode servir o chá! Oh, fodeu! O pobre sujeito está girando! Oh, mas isso é contagioso! Porra, onde é isso? Não é? Que garante? Toque segundo, para não ser o chá! Não é? Não! Não é? Não! Não é? A CIDADE NOVA 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 Música X sobre Y mais 3X é igual... De acordo com os meus cálculos, ele chega a Idaho às 4 em ponto, terça-feira. Devo pegar um avião. Ele deve estar chegando ao Egito agora. Música Ao suar dos carrilhões, deverá estar ultrapassando o Big Bang. Música Sam Valley Vertical Senhor Jerônimo Agora vamos liquidar o caso do arrombador de cofres. Aham, ele vai aterrissar bem aqui. Ah, e vem ele agora? Música Felicitações, você acabou de devolver o campeonato de esqui ao nosso país. E como dizem, o caso está no saco. Música Bem-vindo ao Beco do Urubu, cidade de um cavalo só. É Daniel Pilantra! Daniel Pilantra! Caramba, é Daniel Pilantra! Daniel Pilantra! Ei, não me esqueçam! Eu e o meu cavalo vamos dirigir essa cidade e obedeçam! E quem não gostar vai ter que se entender comigo. Ouveram? Ei, não coma as minhas maçãs! Sai pra lá, seu pangaré! Um momentinho aí, essas maçãs são minhas. Como tudo, aliás, dessa cidade é meu. E o meu cavalo, se quiser, pode comer as minhas maçãs. Ele pode. Agora dança! Parece uma cidadezinha pacata. Paradinho aí, forasteiro! Mas o que está acontecendo? Esta é uma cidade de um cavalo só e não tem lugar pra outro cavalo além do meu cavalo! Agora, meia volta! Esta é a nossa cidade, não é isso mesmo, tigre? Pare com isso! Pode ter alguém nos olhando? Oh, Suzana, não chore por mim! Esperei! Mas o que que é isso? É a última palavra em carroção. Descavalado, é o nome dele. Otar! Fale direito com o neném, seu patife sem vergonha! Isso não foi legal! Bilu, 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 bilu! Eu sinto muito, hein? É a criança mais horrorosa que eu já vi. Ei, esperei! Tem certeza que é um bebê? Oh, tenho! É uma gracinha! O nome dele é Horácio! Seu neném come alfafa! Sim, sim, claro! Ele é viciado em alfafa desde que nasceu. Tem muita vitamina! E agora, pegue o seu cavalo, idiota, e dê-o fora da cidade! Espere um pouco! O meu cavalo é muito mais esperto que o seu! Ah, é? O seu cavalo sabe dançar? Espinça isso aqui! Ah, seu cavalo tomou bomba na academia de dança! Manda a brasa, pega um pano! Ora, qualquer cavalo consegue dançar, mas contar só o meu! Ele tem cabeça! Conte até três, tigre! Pronto, viu? Está bem! Espire só! Pé de pano, conta até quatro! Pé de pano, você pisou o pé do moço! É um desafio você para uma corrida de cavalo! Muito bem! E o perdedor tem que sair da cidade! E não voltar mais! Está feito! Vamos lá! Partida e chegada! Quando eu contar até três, começamos! Até três! Você vai conseguir pé de pano, meu velho! E aí? Vamos ter que pula, pe de pano? Se segura aí, cavalo! Vem, meu amigo, eu conheço o Natalho. Oh oh, acho que tem uma idéia, apertar tintos, vamos voar! O vencedor é pé de pano! O que quer dizer que tem que sair da cidade? O vencedor é pé de pano! Ah, meu Deus! Capitão, a nossa mascote, o coelho, pulou do navio! Ah, pois vá pegá-lo, seu cabeça de bolha de sabão! Não podemos navegar sem nossa mascote da sorte! Ei, volte aqui, seu coelhinho! Olá, olá, amigo coelhinho! Ah, eu te peguei! Agora você vai montar sua mascotinha travessa! Capitão, eu trouxe o coelho! Tiii, mas é o pica-pau! Eles dão azar! Mal olhando! Sabe a macros credo! Azar cego! Põe azar nisso! Poxa, que bando de malucos! Escute só isso! Eis um mapa que nos mostra exatamente onde o tesouro está enterrado! Olha, mas o que é isso? Um tesouro enterrado? Poxa, quando é que começamos? Ah, não! Você não vai! Por que não vou? Porque você dá azar! Eu dou sorte! Dá azar! Dou sorte! Azar! Sorte! Azar! Sorte! Tá atrás dele! Tchau! Capitão, cumprimento seu novo parceiro! Vamos desenterrar o tesouro e repartir meio a meio! Caia fora do meu navio! Você tá azar! Não, eu dou sorte! Dá azar! Dou sorte! Dá azar! Fica esperando aqui! Eu vou lhe mostrar como eu dou sorte! Pronto! Viu sorte? Salvei a sua vida! Eu dou sorte! Muito bem! Levantarão coraão! A todo vapor! A todo vapor! Ora muito bem! Quem foi o sabidinho? Eu, eu, eu não sei o que está fazendo! Pernando! Eu, eu, eu! A todo vapor! Espere aí, vamos resolver isto logo. Capitão, esse barco é pequeno demais pra nós dois. Alguém tem que sair. Eu falei demais, demais. We got no time for idle pleasure. We're setting sail for buried treasure. Fear me, hein, Frenchie? Oh, não! Aquele pássaro biruta está tentando usurpar nosso tesouro. Disparar o primeiro! Mas o que é? Estamos afundando! A toda velocidade! Disparar o primeiro! Sim, sim, devolvo! Disparar o segundo! Duzentos passos ao oeste! Aqui está o ponto! Comece a cavar! Mais rápido, mais rápido! Ih, encontrei! Viva! Vamos abrir! E, amigos, por que demoraram? Ah, está bem. Parece razoável. 15 dólares o metro quadrado. Então pode começar amanhã. Até logo. Ursulão, o que está comprando por 15 dólares o metro? Lençóis de ouro? Ursulão sabe que precisamos de mais um aposento na casa. Um quartinho de costura. Oh, não! Oh, sim, isso mesmo. Eu não vou pagar 15 dólares a um boboca por metro só para fazer um quartinho de costura. Você pode costurar no telhado. Certo, Ursulão. Você pode ter o seu quartinho de costura. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não vou pagar 15 dólares por um quartinho. Eu mesmo vou fazer ele. Meu Deus, tudo de novo. Muito bem, Ursulino. Traga o cimento. Onde estou indo, pai? Puxa! Ora, seu mundrobo. Pegue essas návulas também e você pode fazer tudo que eu... Tira-me daqui, senhor, uau! Tira-me daqui, senhor, uau! Ei, Ursulino, segura aqui pra mim isso, hein? Ora, seu malandro, eu mandei você segurar. Mas eu segurei, pai! Ah, não! Oh, não! Ah, finalmente de pé. Filho, pegue essas pranchas. Eu vou buscar a janela. Mas o que diabo está fazendo, Ursula? Estou colocando as cortinas. Mas não pode fazer isso agora. Espere até que a janela esteja colocada. Então põe as cortinas. Além disso, poderia quebrar a vidraça. Oh, Deus, né? Certo, agora quando o bicho ficar quente, você tira ele do fogo, hã? Certo, pai! Ah, acho que já estou na hora. Ora, deixa se ver. Eu fiquei encurralado pela tinta. Mas a cabeça não foi feita só pra usar chapéu. Acho que não gostei dessa cor, Ursulão. Ainda não gostei. Certo, filho. Põe o balde de piche no gancho. Samão, baksa. Golfão. Afinal. Talvez. Vitão. 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 Bem, está terminado. Afinal, Ursulino, diga sua mãe para vir ver. Ah, parece que está tudo bem, Ursulão. Agora você tem um quartinho de costura, Ursula. Acho que agora a mãe está feliz, hein, pai? Ursulão, você não colocou telas que tem uma mosca supritando aqui. Sou sério, Ursula, eu dou o cheio. Ai, 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 ai. É, o que aconteceu? Durante séculos, o homem invejou o albatroz pela graça e suavidade demonstrada ao flanar silenciosamente pelos céus. Sua graciosidade e suas asas poderosas o tornaram verdadeiramente o monarca do espaço. Ah, no céu tudo bem, mas no chão... Vocês vão ver. Olá, amigos. De que estão rindo? De você, albatroz. É que você... é que você fez um pulso que foi de doer. É, foi muito engraçado. Puxa vida, eu sempre pusei assim. É, nós sabemos. Por isso é que tem graça, amigo. Eu e eu tenho uma ideia, sabe? Vou pegar a minha máquina e você torna a pousar e eu lhe mostro as fotos de um pouso bem engraçado. Está bem. Então eu vou. Aí vem ele. Que palhaço. Bom, amigos, como é que foi esse? Uma graça. Olha, Alvo, dê uma olhada. Sua aproximação suave, seu pouso, seu deslizar suave pela pista e seu final louco dessa coisa toda. Eu realmente fico desse jeito? É, é engraçado mesmo. Puxa, devemos ter ferido seus sentimentos. Alvo, espere. Sentimos muito, Alvo. É, desculpa, tá? Nunca me senti tão humilhado em toda a minha vida. Tenho uma ideia. Por que não ensinamos o nosso amigo a fazer um pouso direito? É, uma ótima ideia, picolino. Vocês podem fazer isso? Essa graça vai criar uma boa pista pro Alvo atroz poder deslizar. Certo, Alvo. Quando você quiser. Lá vou eu, amigos. Não consigo parar! Acho melhor a gente anular essa, picolino. Lamento muito, amigo. A sua aproximação foi perfeita, o toque no solo magnífico, seu deslizar impecável, mas a sua parada... Vamos ter que melhorar. Ah, eu só preciso puxar esse negócio aqui e então farei uma parada super, super suave. Você pode decolar quando quiser, Alvo. Lá vou eu de novo! Dessa vez eu podemos palhar, picolino. Espero que funcione. Puxa o pino, Alvo! Ah, ora, vejam só! Foi um pouso perfeitíssimo, Alvo! Mas o que é isso? Ele vai pousar justo aqui! Sou o nonato da Cinematográfica Internacional. Eu fui mandado aqui para fotografar um dos seus famosos pousos de Albatroz. Quer dizer que já ouviu falar nele? Eu vou filmar uns 30 metros de um dos seus inacreditáveis pousos e eu lhe pago 500 peixes. Tudo bem, pode deixar comigo. Diga a ele que pode vir quando quiser. Certo, Alvo. É hora de decolar. Aí vem ele, amigo! Espere aí! Pare aí! Que diabo de pouso é esse, afinal de contas? Gostou mesmo, né? Não! Eu vim aqui para filmar um dos seus famosos pousos engraçados. Você é um farsante! Adeus! Puxa, eu pensei que tivesse sido um bom pouso, Alvo. Toda culpa de vocês! Vocês acabaram com o meu número e eu perdi 500 peixes! Não se preocupe, Alvo. 100 21 102 103 104 105 106 107 80 10 10 104 105 10 10 20 102